Pedido 17,710 com 4 itens, a pessoa pagou R$ 199,99, acredito que esse foi um pedido feito no cartão porque o site parcela até 6 vezes sem juros, tá? A primeira planta que a pessoa escolheu foi a capuz de freira, é a Paios, deixa eu mostrar para vocês é uma orquídea terrestre, muito bonita, que quando floresce, ela dá cachos enormes de flores e aromáticas também muito bonitinha, flores marrom e rosa A pessoa escolheu também a Miltácia Royal Hobby, adulta, CS73 Gente, olha que legal, ó, era a última unidade, mas eu consegui com duas hastes o vegetal não está tão grande como as outras que eu enviei Mas, ó, está bem bonitinha, bem bacana, cor escura também, é levinho, né? Depois a pessoa escolheu a Catacetum Fanfare com avarias, tá gente? Deixa eu mostrar para vocês Sempre que a planta tem avaria, a gente escreve na descrição quais são as avarias e põe a foto mostrando, tá? Ó, essa daqui está precisando de replante, dá para ver claramente que o substrato está ácido, já precisando trocar A pessoa escolheu também a Catacetum Tendragons, de avarias também Dá para ver nitidamente que elas estão precisando de replante, tá vendo? Está cheio de musguinho já Com certeza está na hora de replantar Só um aviso para vocês, tá gente? Temos muito material de cultivo no site Vasos, Substrato, Adubos Aproveitem lá Aproveitem lá